Oi, tudo bem gente? É o seguinte, eu voltei pra falar da semana 28 completa ontem e pra contar um pouco do meu chão de bebê da faculdade que já tá quase tudo pronto, assim né, comprei todas as coisas, já tá tudo armado com as meninas, tá tudo certo. Vai ser amanhã, lá em Sorocaba, na casa de uma amiga minha da faculdade, vai ser às 14 horas, tá? O que mais? Ontem eu saí na maior correria com a minha mãe à tarde pra conseguir comprar tudo, foi uma correria, uma loucura. Eu corri atrás de lembrancinha, do jeito que eu queria e foi uma loucura, porque eu não achava em lugar nenhum, só achei em uma loja, graças a Deus, achei do jeito que eu queria, já mostro como é. E depois eu faço um vídeo mostrando como elas ficaram. Eu comprei umas folhas de EVA pro meu irmão fazer as passinhas de roupa de bebê, um tamanho menor, assim, pra colocar, fazer um varalzinho de decoração. Comprei umas toalhas coloridas pra pôr na mesa, copinho colorido, uma série de coisas que eu acho que vai ficar um máximo. Vai ficar muito bonitinho. O que mais? Bom, vamos falar da semana 28. Foi uma semana tranquila, tudo assim, continuou mais ou menos igual. Eu só tô sentindo mais um pouco de cólica, aquelas contrações de Braxton Hicks, acho que ele é, tipo umas contrações de treinamento, né, que eles falam. Anda, tipo, me incomodando bastante, dói bastante, às vezes a barriga endurece, assim, depois ela volta e relaxa. Isso tem me incomodado um pouco, confesso. E esse calor que tá, já teve uma semana, duas... É, que tá me incomodando muito. E tá difícil pra dormir e tudo mais. Mas tem que lidar, né, não adianta. Ontem também eu fui fazer a prova do meu vestido, que eu vou ser madrinha do meu irmão na terça-feira, agora dia 18, na formatura dele. Ficou lindo, mas assim, ficou justíssimo. Se eu engordar uma grama, não sei o que eu vou fazer. Ainda não pensei, mas eu não vou desistir daquele vestido, porque eu quero aquele vestido. Depois eu tiro uma foto pra guardar. O que mais? Bom, eu ainda tô dirigindo pra faculdade. A minha barriga tá grande, pesada. Eu não tenho noção de quanto o Rodrigo tá pesando. Pelas coisas que eu leio, pelos informativos que eu tenho de grado, assim, no meu celular, nas minhas coisas. Mais ou menos um quilo e cem, um quilo e duzentos, mais ou menos, se ele for mais gordinho. Essa semana tem muita coisa pra acontecer entre amanhã e a semana que vem. Porque amanhã é meu chá de bebê, eu tô super animada, eu não vejo a hora de fazer. Eu quero ver quantas coisas eu vou ganhar, quantas pessoas vão comparecer. Porque eu fiz com muito carinho tudo. E eu quero, na semana que vem também, na terça-feira eu tenho a formatura do meu irmão. Na quarta eu tenho o médico, obstetra. E na sexta, no sábado, aliás, eu tenho a minha ultrassom 4D. Nossa, eu tô super animada, vai ser muito legal. Tô adorando a ideia de fazer, que eu não fiz do meu filho. Então agora eu tô super animada pra fazer do Rodrigo, pra ver como é que tá. Talvez ele me peça uma ultrassom normal também, né? Mas aí, tudo bem, eu marco já junto, talvez um pouco depois, uma outra semana. Qualquer dia. Bom, é isso. Eu acho que eu engordei um pouquinho, mas pouco, assim. As pessoas não tão me achando gorda, ninguém tá achando que eu engordei muito. Eu ando com muito sono. Ontem mesmo eu comentei com a minha mãe que eu ando bastante cansada, tem essas discussõezinhas com meu marido, às vezes é tudo situação de humor. Eu espero que isso passe logo, porque é a pior parte. O que mais? Hoje eu vou sair pra dar uma olhada na cama do meu filho, finalmente. Eu espero que hoje eu já resolva isso. A cama e a tinta. Eu não aguento mais correr atrás disso. Eu não vejo a hora de terminar e arrumar esse quarto logo de uma vez. É muita coisa pra minha cabeça. Eu não vejo a hora de resolver isso logo. Enfim, minha faculdade não tá em greve ainda. O que piora a minha situação, porque eu tenho que ficar indo pra faculdade. Nesse calor tá difícil. Mas, por enquanto é isso. Bom, deixa eu mostrar a lembrancinha. Ela não tá pronta ainda, mas é assim, ó. Ela é essas mamadeirinhas. Tá vendo? A gente põe as balinhas aqui dentro. Eu comprei umas balinhas coloridas pra colocar aqui dentro. Aí eu vou colocar uma etiquetinha com lembrança do chá de bebê dele. E vou colocar num saquinho colorido e fechar com uma fitinha igual a azulzinho. Azul bebê, clarinho assim. Também. Eu comprei... Ela vem nesses pacotes. Aqui, ó. Ela vem assim. Nesses pacotes. Vem em doce. Eu comprei por R$23,80. E... Achei caro. Saiu por R$2,00 cada uma. É melhor do que as chuquinhas normal. Porque eu tinha visto na internet uma ideia de chuquinha. Que era a chuquinha normal que as crianças usam mesmo. Até dá pra, sei lá, depois utilizar, né? Quem tem criança e tudo. Mas as chuquinhas que eu fui ver, pelo menos na única loja que eu fui ver, aqui no Castelinho do Bebê, eram muito caras. Tipo R$8,00, R$9,00, R$10,00. Da Loli, da Nuca. Então são marcas muito caras. Então eu achei que não ia compensar. E aí eu comecei a correr atrás... Opa. Comecei a correr atrás dessa daqui. Achei e adorei. Vou fazer essa pra esse chá de bebê e pretendo fazer pro próximo. Que é o que eu pretendo fazer aqui em janeiro. Com a minha família, os meus amigos mais próximos. E eu pretendo fazer essa lembrancinha também. Porque eu achei muito legal a ideia. Vi um vídeo na internet de uma menina que fez um chá de bebê dela. E eu achei, assim, um máximo. Achei muito legal. Achei uma ideia muito original. Bom, o que mais? Bom, é isso. Do resto... Eu tô me alimentando bem. No meu chá de bebê vai ter muita comida boa. Falar em comida. Eu vou tirar bastante foto. Vou tentar fazer um vídeo da mesa. Mostrando como ficou a decoração. Pra, pelo menos, poder guardar o vídeo da decoração. E das meninas, assim. Vou mostrar. Tá? Vou tentar fazer. Não garanto. Tchau.